Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito em seu ser, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor Te adorar, meu coração eu quero derramar, diante do Teu altar, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor Te adorar, meu coração eu quero derramar, diante do Teu altar... eu já quero acolher você que nos acompanha pela TV Evangelizar, a rede Evangelizar de comunicação, nós estamos aqui nesse momento de adoração, no dia de finados, e nós queremos rezar pela sua vida, nós queremos rezar pela sua família, nós queremos rezar pelos seus entes queridos, que já estão na glória de Deus, mas você que está em casa, acompanhando esse momento de adoração, você pode fazer o seu pedido de oração, você pode ligar para nós, e nós vamos rezar, nós vamos interceder pelas suas intenções, pega o telefone, 41-321-6060, você vai teclar o 2, e vai fazer o seu pedido de oração, nós vamos cantar, nós vamos acolher também o Padre Renato Vieira no nosso meio, nós vamos acolher Jesus Cristo, e nós vamos adorar o nosso Senhor, mais uma vez, Espírito, Espírito, cantemos... Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, e enche-me com o Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser, pode ser mais forte, hein? Vamos lá, Espírito, Espírito, solta a sua voz, enche a minha vida, enche-me com o Teu poder, Senhor, enche-me com o Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos eu quero levantar, canta forte! as minhas mãos eu quero levantar, em louvor, e em louvor Te adorar, meu coração eu quero derramar, diante do Teu poder, as minhas mãos eu quero levantar, as minhas mãos eu quero levantar, e em louvor, e em louvor Te adorar, meu coração eu quero levantar, meu coração eu quero derramar, diante do Teu poder, Padre Renato Vieira, seja bem-vindo, muito obrigado William, bom dia povo de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, mas agora, eu quero uma grande salva de palmas, para aquele que vem, para nos salvar e abençoar, nesta manhã, nesta hora de adoração, vamos receber Jesus, o Senhor, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver, a Tua graça, a Tua graça, a Tua graça hoje eu quero receber, sem a bênção do Senhor, não sei viver, eu não sei viver, Senhor Jesus, olhar o povo ao Teu redor, faz lembrar, a multidão lá no caminho, a Te esperar, vem, ó Santo de Israel, passar, neste lugar, neste lugar, com seus braços levantados, é o Rei, é o Rei, a nossa frente está, é feliz, quem o adorar, é Jesus, o nosso Mestre, vem aqui, tão perto, se deixa encontrar, diante do Rei, do Rei, todo o velho, se dobrará, é o Rei, é o Rei, agora enxergou, a nossa frente está, é feliz, é feliz, quem o adorar, é Jesus, o nosso Mestre, é o Rei, é o Rei, que o rei, se deixa encontrar, diante do Rei, dos Reis, todo o velho, se dobrará, diante do Rei, dos Reis, todo o velho, se dobrará, graças e louvores, se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores, se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores, se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Amado Jesus, estamos hoje na Tua presença, pedindo que o Senhor nos abençoe a todos, acreditamos na vida eterna, acreditamos no céu, acreditamos no paraíso, venha Senhor, fortalecer a nossa esperança, precisamos de Ti, também rezamos nesta manhã, nesta adoração e nesta missa, por todos os nossos falecidos, familiares e amigos, amados e queridos, que não esquecemos, rezamos por eles e pedimos Senhor, acolhei a todos na vida eterna, com a Vossa misericórdia, ajuda-nos, para que possamos caminhar como bons cristãos, ao longo da nossa vida, abençoa-nos Senhor, precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua palavra, Senhor Jesus, Hoje, o Evangelho nos mostra o Senhor ensinando aos discípulos, e nós estamos aqui para aprender, para aprender uma lição de vida eterna, para aprender uma lição de vida nova, para aprender uma lição que nenhuma escola neste mundo é capaz de nos ensinar, mas somente o Teu amor de Pai, Pai que nos criou para a vida eterna, Pai que nos criou para a ressurreição, ajuda-nos a contemplar Teu amor, ajuda-nos a experimentar Tua presença, ajuda-nos Senhor hoje a rezar, a rezar bem, a rezar pelos nossos falecidos, e a rezar por nós, Que vivemos, que vivemos, que trabalhamos, que nos esforçamos, que sorrimos e choramos, mas não deixamos de ter fé, que lutamos, vencemos e às vezes caímos, mas não deixamos de ter esperança, ajuda-nos, Você que está em casa, nos acompanhando pelos meios de comunicação, pela TV Evangelizar, você pode fazer o seu pedido de oração, qual a sua intenção? Qual o seu pedido para esse momento de adoração, nesse dia em que nós estamos rezando por todos os nossos entes queridos, que já partiram, que não estão mais diante de nós? Pega o seu telefone, ligue para nós, 41-321-6060, tecleo 2, vamos cantar, vamos invocar o nome do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas intenções, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre as nossas dificuldades, cantemos. Me cura, me cura e me salva Tua intimidade Tua intimidade Tua intimidade Tua intimidade Tua intimidade Quero conhecer Tua intimidade E mais humilde Também quero conhecer Estenda as tuas mãos para Jesus, vamos cantar mais uma vez Invade minha alma, Senhor Invade minha alma Vai sentindo agora a presença do Senhor na tua vida Me ama e me acalma Vai se sentindo agora amado pelo Senhor Vai acalmando teu coração Me sonda o meu ser Ele que tudo sonda Ele que tudo sonda Ele que tudo conhece Me cura e me salva Tua intimidade 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 E faz-me fiel Peça ao Senhor o dom da fidelidade De ser fiel ao seu projeto Meu corpo e teu sangue Me levam ao céu E bate minha alma E faz-me fiel Meu Senhor Meu corpo e teu sangue Me levam ao céu E hoje nós queremos olhar para a palavra de Deus Palavra que traz conforto Palavra que acalma Palavra que nos ensina a sermos fiéis Na vida e na morte O Senhor está conosco Tem uma palavra tão bonita Amado, amada Que Jesus diz Ele fala assim Na casa do meu Pai São muitas as moradas Do contrário eu vos teria dito Na casa do meu Pai São muitas as moradas E nós acreditamos E nós acreditamos Senhor Que nos preparais um lugar E estáis conosco aqui na terra E um dia Nós estaremos contigo no céu E o Salmo hoje diz assim A minha alma tem sede de Deus E deseja o Deus vivo Rezemos Levanta os seus braços Diga-se A minha alma tem sede de Ti Senhor A minha alma tem sede de Ti Senhor Mais forte A minha alma tem sede de Ti Senhor A minha alma tem sede de Ti Senhor O Deus vivo O Deus único O Deus único O Deus verdadeiro O Deus verdadeiro A minha alma tem sede de felicidade A minha alma tem sede de felicidade A minha alma tem sede do Eterno A minha alma tem sede do Eterno E eu apresento agora a minha alma Senhor E eu apresento agora a minha alma Todas as dores da minha alma Todas as dores da minha alma Todas as frustrações Todas as frustrações Todos os traumas Todos os traumas Eu apresento agora Senhor Eu apresento agora, Senhor, as feridas da minha alma, eu quero fazer as pazes, com o meu passado, com tudo que eu vivi, que me trouxe traumas, a minha alma tem sede de Ti, Senhor, tem sede do Deus vivo. Podemos cantar mais uma vez esse refrão? Vamos lá. Invade minha alma e faz-me fiel, teu corpo e teu sangue me levam ao céu. Vamos cantar, povo de Deus. Invade minha alma e faz-me fiel, teu Senhor, teu corpo e teu sangue me levam ao céu. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque neles é o reino dos céus. E aqui diante do Senhor, nos apresentamos na nossa pobreza, na nossa simplicidade, quem somos nós? Ou melhor, seria dizer, de quem somos nós? Somos de Deus. Viemos de Deus e um dia voltaremos para Deus. Ajuda-nos, Senhor, a não desperdiçar nenhuma ocasião nesta vida de fazer o bem, de evitar o mal, de amar os nossos próximos, mais próximos, ou seja, a nossa família. Ajuda-nos, quantos que falam do próximo e querem amar pessoas que estão distantes. Ame quem está do seu lado. Abrace quem está do seu lado. Beije quem está do seu lado. Perdoe quem está do seu lado. Olhe para essa pessoa que você tanto ama e que tanto te ama. Viva bem com ela. Veja que a vida passa. Um dia não vamos ter mais. Você olha para a mãe. Você olha para o pai. E você pensa, que bom que Deus me deu meus pais. Mas, na vida terrena, tudo passa. Por isso, peçamos ao Senhor nesta adoração. Senhor, me ajuda a cuidar bem do meu pai, da minha mãe. Me ajuda a cuidar bem da minha família. Me ajuda a cuidar bem da minha família. Porque eu sei. Me ajuda a cuidar bem dos meus pais. Eles vão partir desta terra. E eu ainda vou ficar um tempo aqui sem eles. Sozinhos. Até que possamos nos encontrar no paraíso. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor. Vamos sentir saudade. Às vezes vamos sentir tristeza. Ai, vamos sentir tanta falta de quem a gente ama. Por isso que hoje, diante de Jesus, assumamos o compromisso de cuidar bem de quem a gente ama. Se ficarmos nervosos, se ficarmos impacientes. Pensemos assim. Ai, um dia, aqui na terra, eu não vou ter mais. Que eu tenha paciência. Que eu perdoe. Que eu ame. Que eu recomece. Que eu cuide. E que o amor de Jesus. Sempre. Nós vamos preparar agora. O Padre Renato. Ele vai passar com Jesus no nosso meio. E aí nós vamos clamando as bênçãos. Nós vamos clamando as graças de Deus. Que você possa abrir o seu coração agora. Para o passeio do Santíssimo. Os ministros vão junto com o Padre. E aí você vai clamando. Você vai pedindo a Deus todas as graças. Você que está em casa. Você pode fazer o seu pedido de oração. Para esse momento de oração. Pega o seu telefone e ligue. Faça o seu pedido de oração. Se nós pudéssemos cantar e invocamos. Vamos invocar o nome do Senhor. Diga assim. Eu quero invocar o teu nome agora Senhor. Eu quero invocar o teu nome agora Senhor. Sobre todas as minhas necessidades. Sobre todas as minhas necessidades. Sobre os meus familiares. Sobre os meus familiares. Vamos invocar o nome do Senhor. Levanta os seus braços e canta. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu nome. De amor, tudo pode mudar. Eu quero invocar o teu nome sobre o meu casamento, restaura o meu casamento, eu quero invocar o teu nome sobre essa situação de enfermidade, eu quero invocar o teu nome diante do câncer, diante da depressão, diante da agonia, diante da tristeza, vai invocando o nome do Senhor, vai invocando o nome do Senhor. E cantemos mais uma vez, invocando com autoridade, com missão. O teu nome, o teu nome, o teu poder, o teu poder, invocando a tua presença. O teu nome, o teu poder, o teu poder, o teu poder, invocando a tua presença. O teu nome, o teu poder, o teu poder, manifesta, Senhor, o teu poder. A tua força, manifesta, Senhor, a tua força. A tua força, manifesta, Senhor, neste lugar. o teu poder. A tua força, infelizables, o teu poder, E com as mãos estendidas para Jesus, diga assim, Senhor Jesus, pelas tuas cinco chagas, nos vem a misericórdia de Deus. Pelas tuas cinco chagas, nos vem a misericórdia de Deus. Pelas tuas cinco chagas, nos vem a misericórdia de Deus. E vai rezando. Manifesta o teu poder, Senhor, sobre a vida desses irmãos que estão aqui. Sobre a vida daqueles que estão nos acompanhando agora pela TV evangelizar. Vem curando, Senhor, vem sarando, vem restaurando. Vem arrancando, Senhor, essa depressão. Vem, Senhor, tocando agora nos enfermos, nos leitos e hospitais. Vem tocando, Senhor, em todos aqueles necessitados da tua graça. Necessitados do teu poder. Pelas tuas cinco chagas, chagas dolorosas, chagas gloriosas. Curai-nos, livrai-nos de todo o mal. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder. Diz os milagres em mar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Meu grande amor, tudo pode criar Diga assim com o Senhor, muito obrigado Jesus Diga forte, muito obrigado Jesus Muito obrigado Jesus Porque mesmo na dor, mesmo no sofrimento O Senhor nos quer sorrindo Vamos cantar isso Sua presença Entregue Sua vida, seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Hoje, Deus te trouxe aqui Para aliviar No seu sofrimento Oh, cantor da fé No princípio Canta forte, noites Noites, traiçoeiras Se a cruz Se a cruz cruzada for E se a cruz fará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Noites, traiçoeiras Canta forte, vai Noites, traiçoeiras Se a cruz cruz Se a cruz cruz E o mundo pode até E o mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Com as suas mãos Com as suas mãos estendidas Aqui para Jesus Está subindo no palco Diga assim Cura-me Senhor Jesus Cura-me Senhor Jesus Cura em meu espírito Cura em meu espírito Dando minha vitória Sobre o pecado Dando minha vitória Sobre o pecado Cura em minhas emoções Cura em minhas emoções Fechando as feridas Das mágoas Fechando as feridas Das mágoas Frustrações Frustrações rancores ou ódios, cura o meu corpo Senhor, devolvendo a saúde física, talvez no dia de hoje você esteja recordando de muitos entes queridos que já partiram e talvez você ainda não conseguiu superar essa dor, vai falando isso para o Senhor, Senhor Jesus olha para a dor do meu coração, eu ainda não consegui superar essa dor, mas eu te entrego essa dor nesse momento Senhor, eu te entrego essa dor nesse momento e cante o refrão mais uma vez E ainda se vier, noite traz zoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traz zoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir Amado irmão, amado irmão, querido amigo que nos acompanha pela TV, agora pela internet, neste momento Tem uma coisa certa, nós vamos derramar muitas lágrimas, nós vamos passar por sofrimentos e provações Nós não temos fé Nós não temos fé para nos iludir, nós não temos fé para nos enganar de modo algum Problemas nós teremos sempre e muitos destes problemas serão sérios e vão nos fazer chorar Mas a fé Mas a fé não é para não ter problemas A fé é para saber o que fazer com os problemas É isso que nós queremos pedir ao Senhor Nesta procissão Vi tantas lágrimas Tantas fotografias de famílias amadas e queridas pedindo graças e milagres Curas e bênçãos Roupas que foram abençoadas Remédios que foram abençoados Carteiras de trabalho que foram abençoadas Em tudo e sempre Louvamos a Deus Porque eterno é seu amor E nossa alma tem sede deste amor infinito Reconhecemos a necessidade que temos do Senhor Por isso estamos aqui nesta adoração Por isso que daqui a pouco também vamos participar da Santa Missa Deus é bom Deus tudo pode realizar É o Deus dos milagres Nós cremos Nós esperamos E nós confiamos mais uma vez A nossa causa Aquele que é maior do que tudo e do que todos O Senhor E Ele pode realizar sim Uma obra nova na nossa vida É o Deus dos milagres E o maior de todos A ressurreição A vida eterna O paraíso Nós cremos Por isso estamos aqui E esta fé Nos enche de esperança E tira o medo O medo que faz tanto mal para a gente Que nos distancia do Senhor Religião não é a religião do medo Religião é a religião do amor Amar E amar é esperar no Senhor Amar é experimentar a sua misericórdia Amar é orar sem cessar É como Paulo se revestir da armadura da fé Para que a fé Para que a fé nos ilumine O 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 que a fé nos ilumine Os sentidos com o meu lugar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos A trindade é eterno amor Ao Deus um e trino temos Alegria do louvor Ao Deus um e trino temos Alegria do louvor No céu lhes destes o pão Que contém todo sabor Oremos Senhor Jesus Cristo neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Dá-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da redenção Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o nosso Deus. A Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o domínio, a Ele o domínio. Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Eu gostaria de agradecer ao Padre Renato Vieira. Muito obrigado, Padre Renato E acolher o Padre Kleine aqui no nosso meio Seja bem-vindo, Padre Muito obrigado, bom dia Que alegria estar aqui hoje Celebrando esta grande festa É a festa da imortalidade É a festa da ressurreição Porque Cristo vive E Ele está em nosso meio Vamos juntos cantar Porque Ele vive com alegria Com as mãos lá em cima Confiando na graça do Senhor Seu Senhor Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar A custa do amor Com meus pecados Mas o sepulcro Vazio está no que Ele vive Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive O amor não há Mas eu vencer E o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Ele vive Que Ele vive Eu estou Celebrando neste dia 2 de novembro Dia de finados A memória dos nossos fieles Entre os queridos Mas também a nós Que aqui estamos celebrando O dom da vida Esse dom tão precioso Que Deus deu a você, meu irmão Mais uma vez Por que ele vive Eu posso crer no amanhã Por que ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos O meu Jesus que vive está Que ele vive Eu posso crer no amanhã Por que ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos O meu Jesus que vive está E vamos nesse momento Estendendo as mãos Para o Cristo que está aqui Nesta imagem Cristo ressuscitado E ao mesmo tempo Que nós vimos para risar Pelos nossos entes queridos Eu tenho certeza que você Nesse momento lembra Daqueles que partiram Os seus pais Os seus pais Os seus avós Talvez um irmão Uma irmã Talvez aqui também Pais que perderam Um filho Uma filha Mas quando nós Olhamos para esta imagem E reconhecemos Cristo com esta bandeira Que é a bandeira da vitória A bandeira da ressurreição Ele diz para nós Eu sou a ressurreição E a vida Vamos dizer juntos Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Não morrerá Não morrerá Mas terá a vida eterna Mas terá a vida eterna Irmãos estendidas Lembre do seu ente querido Nesse momento Porque nesta Santa Missa Que daqui a pouco Nós vamos celebrar Nós vamos colocar Estas intenções Colocar As intenções Aos pés De nosso Senhor Que derrotou A morte E agora Vivo Está Em nosso meio Vamos cantar Agora lentamente Porque ele vive E em nosso meio Ele está Eu posso crer No amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos do Senhor Inclusive os irmãos que partiram Meu Jesus Que vivo está Como o Senhor é bom E nos faz viver esta graça Pois nós estamos aqui reunidos E graças a Deus Nós temos vida A vida que é o dom maior Que Deus deu a cada um A cada um de nós E esta vida Nós devemos valorizá-la O máximo que pudermos A cada momento A cada encontro A cada celebração Porque um dia Meu irmão e minha irmã Talvez aquelas pessoas Que hoje Você convive em sua casa No seu lar Seja onde for Talvez não estarão mais com você Aí ficará a saudade Deus nos livre O remorso Mas ficará a memória Daqueles que partiram E um dia também Chegará a nossa vez Mas nós não temos medo Da morte Por quê? Porque ele Vive Porque ele Vive Porque ele Vive Vamos cantar mais uma vez Este refrão Eu posso crer no amanhã Porque ele Vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos Do meu Jesus Vive Está Só você E ele Eu também Graças a Deus Isso Ai eu achei Está nas mãos Do meu Jesus E vivo está Viva Jesus Viva Viva a festa da vida Viva Viva Mas também Nós confiamos Nas mãos Do Senhor E nos momentos Em que as tempestades Vêm As águas Do mar Da vida Vem o nosso encontro Nós que confiamos No Senhor Mesmo que muitos Partam Mesmo que muitos Vão embora Nós segurando Nas mãos Do Senhor Venceremos Sim ou não? Sim Levanta sua mão E diga comigo Se as águas Do mar Da vida Se as águas Do mar Da vida Virem ao meu Encontro Eu não temerei Senhor Se os desafios Desta vida Se os desafios Desta vida Se apresentarem A minha frente Se apresentarem A minha frente Eu não temerei Senhor Eu não temerei Senhor Pois estou segurando Em tuas mãos Pois estou segurando Em tuas mãos Vamos cantar juntos Nas palmas Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E paz O povo é bom confiar, hein? Se as águas do mar da vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus E paz Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não queima, segue adiante E não olhe para trás Segura na mão de Deus E paz Nas palmas Se as águas do mar da vida É pesada E te cansar na caminhada Segura na mão de Deus E paz E paz Se as águas do mar da vida E paz Se as águas do mar da vida Segura na mão de Deus E paz Quero ouvir vocês agora Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus O ministério evangelizar Mais uma vez Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Se as águas do mar da vida Não queima, ela te sustentará Se as águas do mar da vida Quais queridos Quais são as almas Dos fiéis falecidos Que hoje você vem trazer Nesta Santa Missa Quais são? Comece a lembrar a partir Dos seus amados Das suas amadas Ou seja A sua família Quem hoje você traz Para esta Santa Missa Para este mistério pascal Que nós vamos celebrar Aqui neste altar Eu quero trazer A alma do meu pai Miguel Kleina Que há três anos e meio Partiu desta vida Dos meus avós E bisavós Maternos e paternos Que também já partiram Trazer também Para o altar do Senhor Alguns primos meus Tios, tias Amigos Que no decorrer da minha vida Partiram também E estes nomes Senhor Como os nomes Que aqui cada um trouxe Pedimos Guarda em teu coração Jesus Guarda em teu sagrado coração Todos estes nomes Porque nós sabemos Tem espaço para todos Hoje a nossa oração Vai ao encontro Da tua presença Meu Jesus E vamos pedir também Que a luz do céu Possa entrar na vida Também Destas pessoas Que nós agora Lembramos A luz do Senhor Imagine estes entes queridos Entrando Na glória eterna Na eternidade Com a luz maior Que a luz do Senhor Jesus Que de braços abertos Acolhe a todos estes O Senhor O juiz da história Que também nos julga Mas ao mesmo tempo Por seu amor tão grande Nos acolhe Para viver Para viver A eternidade Vamos pedir Deixa a luz do céu Entrar Senhor Deixa esta luz do céu Entrar Na vida Estes que já partiram Deixa a luz do céu Entrar Na minha família Que talvez hoje Está precisando Tanto de ti Deixa a luz Entrar Senhor Em meu coração Para que eu possa celebrar A vitória Em nome do Senhor Jesus Deixa a luz do céu Entrar 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 Aborre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Mais uma vez Deixa a luz Deixa a luz do céu Entrar Esse dia tão importante Deixa a luz do céu Entrar Aborre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Toma as palmas Mais uma vez Mais uma vez Lá em cima Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Aborre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar Com uma vez Lá em cima E deixa a luz do céu Entrar E deixa a luz do céu Para as trevas Do pecado E dissipar E teu caminho E coração Iluminar E deixa a luz do céu Entrar Só você isso agora Só você Deixa Deixa a luz do céu Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Aqui no meu coração Senhor Deixa a luz do céu Entrar Com uma vez Lá em cima E as portas Do teu coração Com uma vez Com uma vez Com uma vez Evangelizar Com as palmas Deixa a luz do céu Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Deixa a luz do céu Entrar Aborre bem as portas Do teu coração E deixa a luz do céu Entrar E aqui nós somos Companheiros de viagem Você já se deu conta disso? Nós somos companheiros de viagem Claro Bem sabemos Que a nossa vida Por mais que tenhamos um amor pleno por ela Mas estamos aqui de Passagem E feliz É aquele É aquela que entende Este momento de passagem Poucos anos Talvez Oitenta Noventa Outros menos Outros mais Mas o nosso tempo É um tempo de passagem Eu por muitas vezes Eu gosto de refletir Quantos anos eu tenho ainda Da minha existência Neste mundo Quantos anos você tem? Não sabemos Não sabemos ainda Quanto tempo nós teremos de vida Mas este tempo que você tem de vida É um tempo muito precioso Que vale a pena Que vale a pena A cada momento A cada dia Nós celebrarmos a vida E quando nós voltamos O nosso coração para Jesus Que ressuscitou E é o que nós vamos cantar agora Nós entendemos A grande dimensão Deste dom Deste dom da vida E este tempo que nos resta Para que celebremos Com intensidade Este encontro com o Senhor Que um dia vai acontecer Não vamos nos preocupar Com amanhã Mas com o agora As pessoas que estão ao seu lado Têm este valor precioso A sua vida é preciosa Diga para o seu irmão A sua vida é preciosa Olhe para o lado Para trás Diz a ele A sua vida é muito preciosa Meu irmão e minha irmã Porque Cristo ressuscitou Cristo Vivo está Vamos cantar juntos Ressuscitou 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 Aleluia 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 Ressuscitou 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 Oh morte Onde estás? Oh morte Quem és tua morte Qual a tua vitória Ressuscitou 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 Aleluia 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 Nós ressuscitamos, juntos proclamamos, juntos proclamamos O Senhor ressurgiu, o Senhor ressurgiu, ressuscitou Ressuscitou, 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 ressuscitou Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Ressuscitou Irmãos, alegria Irmãos, alegria Tem todos alegria Ressuscitou Jesus ressuscitou Ressuscitou E nós vamos Logo mais iniciar a Santa Missa Com a presença De Dom José Antônio Peruzi Arcinista dessa arquidiocese Ressuscitou 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 Aleluia Quero ouvir só vocês agora Ressuscitou 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 Que o mundo hoje me oferece Pois contigo Ressuscitou Ressuscitou Amém Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Ressuscitou 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 Com o canto de entrada Ficamos então com o comentário inicial Irmãos e irmãs Ressuscitou 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 Seu poder Ele barra o caminho dos maus Que exploram sem compaixão Mas dá força abraço dos povos Que sustentam Que sustentam o peso Irmão Quero cantar ao Senhor Sempre enquanto eu viver Vem de provar Seu amor, seu valor E seu poder Bom dia Bom dia Bom dia Quero saudar toda a equipe O padre Kleina E toda a equipe Que até aqui se deslocou Para preparar este momento De profunda fé Mas que pede de nós Muita reflexão Toda a equipe de liturgia E canto Ministros Quero saudar a todo este povo Porque cremos na ressurreição Viemos até aqui Viemos até aqui No dia em que se fala mais Da morte Viemos até aqui Celebrar a ressurreição Do Senhor Com a esperança De que um dia Participemos Desta sua mesma vitória Viemos também Rezar por aqueles que amamos Que já não mais estão entre nós Eles não conseguem mais Eles não conseguem mais rezar Mas nós sim Eu fazemos com eles E por eles É a comunhão dos santos Que professamos sempre Em cada celebração Creio na comunhão dos santos Amém Não é que os que morreram agora Nós mudamos desde aqui A sua história Mas nós desde aqui Participamos com eles Da esperança de que Deus Seja a nossa E a deles Vitória Vamos pois Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Pois bem Nós que estamos aqui Ao lado do cemitério Água Verde Mas também você Querido irmão Querida irmã Que participa desta celebração Mediante o som e a imagem Da TV evangelizar E da TV educativa Aí em casa Aqui Juntos Recolhamos-nos Agora Para pedir perdão No momento penitencial Especialmente Porque Pouco Agradecemos Pelo dom da vida Vamos pedir perdão neste momento Colocando a mão em nosso coração Cantemos todos juntos Senhor 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 Que vieste Salvar Os corações arrependidos Quedade, quedade, quedade de nós Quedade, quedade, quedade de nós Ó Cristo que vieste chamar Ó Cristo que vieste chamar Os pecadores humilhados Quedade, quedade, quedade de nós Quedade, quedade, quedade de nós Senhor, que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Elevando suas mãos aos céus Quedade, 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 quedade de nós Quedade, quedade, quedade de nós Deus todo misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna Amém Oremos Agora cada um pode recordar o nome Daquelas pessoas já falecidas A quem gostaria de confiar A misericórdia de Deus Ó Deus Glória dos fiéis e vida dos justos Que nos remistes pela morte e a ressurreição do vosso Filho Concedei aos nossos irmãos e irmãs Que tendo professado o mistério da nossa ressurreição Mereçam alegrar-se na eternidade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Devemos colocar toda a nossa confiança em Cristo Pois Ele nos concede os meios necessários Para que possamos alcançar a vida eterna Ouçamos Libro do profeta Isaías Naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte Para todos os povos Um banquete de ricas iguarias Ele removerá neste monte A ponta da cadeia que ligava todos os povos A teia em que tinha envolvido todas as nações O Senhor Deus eliminará para sempre a morte E enxugará as lágrimas de todas as faces E acabará com a desonra do seu povo em toda a terra O Senhor o disse Naquele dia cedirá Este é o nosso Deus Esperamos nele Até que nos salvou Este é o Senhor Nele temos confiado Vamos alegrar-nos E exultar Por nos ter salvo Palavra do Senhor Graças a Deus E neste momento Nós vamos rezar juntos Cantando o Salmo Este Salmo Que nos faz viver Neste dia de finados O nosso encontro com o Senhor O Senhor é minha luz e salvação Todos O Senhor é minha luz e salvação 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 De quem eu terei medo O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação Ao Senhor eu peço apenas Uma coisa E é só isso que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no Seu templo O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é minha luz e salvação O Senhor ouvi a voz do meu apelo Atendei por compaixão É a vossa face que eu procuro Não afastei em vossa ira ao vosso servo Sois vós o meu auxílio O Senhor é minha luz e salvação 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 Primeira carta de São João Caríssimos Vede que grande presente de amor O Pai nos deu De sermos chamados Filho de Deus E nós o somos Se o mundo não nos conhece É porque não conhece o Pai Caríssimos Desde já Somos filhos de Deus Mas nem sequer se manifestou O que seremos Sabemos que quando Jesus se manifestar Seremos semelhantes a Ele Porque o veremos tal como Ele é Palavra do Senhor Graças a Deus E neste momento Nós vamos ouvir também O que Jesus tem para nos dizer Vamos acolher esta palavra O Santo Evangelho Com alegria cantando todos juntos A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós Com as mãos lá em cima Mais uma vez A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós Como um Pai ao redor de Sua mesa Revelando os Seus planos de amor A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João Glória a Vossa Palavra, Senhor Glória a Vossa, Senhor Glória a Vossa Palavra, Senhor Todos que o Pai me confia Virão a mim E quando vierem Não os afastarei Pois eu desci do céu Não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu Mas o ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai Que toda pessoa que vê o Filho e nele crê Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei No último dia Palavra da Salvação Glória a Vossa, Senhor Vamos acolher com uma salva de palmas A Palavra do Senhor A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós A Vossa Palavra, Senhor É sinal de interesse por nós Queridos irmãos, queridas irmãs Somente a fé Pode nos oferecer Um olhar de esperança Para aquilo que sob outros esquemas Se afiguraria muito semelhante A tragédia Vamos interpretar a morte Como fim Término Ou vamos interpretá-la A partir da vida Se eles Estes que estão aqui sepultados Se a eles perguntássemos Se possível o fosse Se perguntássemos A eles Se lhes pedíssemos Que conselhos nos dariam Eles Para a nossa vida Vamos tentar criar Esta imagem E esta hipótese Certamente Eles nos recomendariam Desde o outro lado Da existência Que neste dia E todos os dias Vivêssemos Segundo critérios Que promovam a paz O perdão A reconciliação Que vivêssemos Difundindo O amor Que leva a todos A esperança De um dia Vencer Inclusive A morte Tenhamos bem presente Meus caros Um dia Como hoje Para um dia Como hoje Vale a pergunta Onde vou Passar A eternidade Esta interrogação Não Nós não a formulamos A nós mesmos Onde vou Com quem Não posso Responder Sobre a eternidade Mas sobre o presente Sim E no meu dia a dia Eu poderia Preparar a resposta Para quem não Crê A vida Simplesmente Deixa de existir E a morte Seria Um Trágico Término Melhor Seria Então Aproveitar Tudo O que Ela pode Nos ensejar De desfrute E ignorar O dia Que chegará A hora Da travessia Mas vai Chegar Refletindo Ou não Pensando Ou não Fugindo Ou não Da pergunta A cada dia Que passa Mais a morte Nos procura Então Onde Onde vou Passar A eternidade Por que Rezar Por aqueles Que já Morreram Foi a pergunta Que me Formulou Uma repórter Antes do Início Da celebração Porque para quem Não crê De fato Seria apenas Uma fuga Da realidade Mas para quem Crê Quem olha A morte Como Jesus A olhou A morte Não é Apenas Fim da história É menos Aliás É promessa De eternidade Não diminui A dor Não diminui O sofrimento As saudades Permanecem Aqueles Que morreram Sofreram Nós Que ficamos Sofremos É a dor Mais atroz Que alguém Pode experimentar A perda De alguém Que ama Ou nos Desesperamos E cultivaríamos O desespero Ou então Até as nossas Lágrimas Poderíamos Entregá-las A quem é maior Do que a morte Para que seja Ele A oferecer Nos a sua Vitória Porque Rezar Por aqueles Que foram Porque Se A história Sua história Terminou Sua vida Não E Deus Acolhe A súplica Daqueles Que Querem Orar Por aqueles Que já Não O podem Mais Porque Somos Uma família E ele É pai Mais do que Um juiz Que faz Contas Entre o bem Que fez E o mal Que praticou Não é isso Não é isso que ele quer Mediante cálculos Deméritos Ele quer Acolher A todos Os que Com sinceridade De coração O buscarem E aqueles Que já Faleceram Se não Podem Mais Manifestar Dar Voz Orante A sua Oração Mas Se desejam A nossa Palavra Pronuncia A esperança Daqueles Que já Não fazem Parte Desta História Desde lá Eles nos Diriam A melhor Maneira De morrer Com esperança É viver Com paz E promover O perdão Então Neste dia Além De lembrar Deles Vamos Deixar Que eles Nos orientem E nos ajudem E eles Nos recomendariam Para morrer Em paz E com esperança É bom Difundir A paz E viver O perdão E a misericórdia Já tive A feliz Ventura De estar Ao lado De pessoas Que fizeram De sua vida Um dom E uma graça Nem a morte Lhes tirou A paz Tive Tive Também A feliz Ventura De ver Quem Sempre Duvidou Da ressurreição A morte Foi um Desespero Terrível Quase Que eles Nos Recomendariam Vivamente Façam Suas Apostas No perdão Na paz Na Reconciliação Sigamos A nossa Celebração Creio Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Apareceu Sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E Segultado Desceu Na São Dos Mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A direita De Deus Pai Todo Poderoso Onde 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 Há de Vós Vós Para Orar Mas Sua Vida Permanece Que o Senhor Os Acolha Os Perdoe E Os Receba Consigo Rezemos Ao final de cada prece Rezemos Iluminai o Senhor Com a luz da vossa face Todos Iluminai o Senhor Com a luz da vossa face Para que a igreja testemunhe sempre o Cristo ressuscitado E anuncie continuamente a esperança de uma vida sem fim Rezemos ao Senhor Iluminai o Senhor com a luz da vossa face Para que todos nessa terra que serviram amorosamente a Cristo Participem da liturgia no céu Rezemos ao Senhor Iluminai o Senhor com a luz da vossa face Para que as pessoas entristecidas pela morte de seus amigos e familiares Encontrem consolo na fé e na certeza da ressurreição em Cristo Rezemos ao Senhor Iluminai o Senhor com a luz da vossa face Para que o Senhor acolha nossos parentes e amigos falecidos E lhes conceda o descanso eterno e a luz que não se apaga Rezemos ao Senhor Iluminai o Senhor com a luz da vossa face Iluminai-nos Senhor com a luz da vossa face Fazei-nos vencedores Não por triunfos próprios Mas pela vitória do ressuscitado E que as nossas faces Sejam sinal que irradiam a paz A confiança Até mesmo ante a morte A esperança terá a última palavra Por Cristo nosso Senhor Amém Passemos agora para a apresentação das oferendas Aqui nesse altar O pão e o vinho Elementos da natureza Agradáveis ao Senhor Faça você também sua oferenda Você que nos acompanha por esta emissora A sua oferenda espiritual E junto com o ministério Cantemos todos juntos Vem o Senhor oferecer Com este vinho e este pão Tudo que existe em meu ser Tudo que há em meu coração Vejo a glória em teu ar Essa oferta de amor Quero também te consagrar Toda minha vida Senhor E quando este pão for levantado Junto com o vinho Levantando as nossas mãos Também as minhas mãos A ti levantarei Recoarei louvores ao meu Deus Mais uma vez Quando este pão for levantado Junto com o vinho Junto com o vinho Esta oferta de amor Esta oferta de amor Quero também te consagrar Quero também te consagrar Toda minha vida Senhor Toda minha vida Senhor E quando este pão for levantado E junto com o vinho Levantando as nossas mãos Levantando as nossas mãos E quando este pão for levantado E quando este pão for levantado E junto com o vinho consagrado Levantando as nossas mãos A ti levantarei E quando este pão for levantado E quando este pão for levantado E quando este pão for levantado O Deus de misericórdia Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e nossa salvação Dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a salvação do mundo Ele é a vida dos homens e das mulheres Ele é a ressurreição dos mortos Enquanto esperamos a glória celeste Com os anjos e todos os santos Em eterna alegria Nós vos aclamamos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana Bendito o que vem Em nome do Senhor O Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazem de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazem de nós uma perfeita oferenda. E agora nós lhes suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo, José Antônio Peruso, auxiliar José Mário Angonese, emérito Pedro Fedalto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistasteis. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos dos vossos filhos que chamastes este mundo à vossa presença. Neste momento, cada um lembre dos seus entes queridos já falecidos. Sobretudo os seus amados, os familiares, que já partiram desta vida. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que Ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao Seu corpo glorioso. Concedei-lhes da vossa glória, quando enxugar-lhes toda a lágrima dos nossos olhos, e então contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores, por Cristo Senhor Nosso. A todos saciar com vossa glória, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Quantas vezes já tentamos dizer, seja feita a vossa vontade, Pai, e não nos era possível, a dor era maior, e outros disseram em nosso lugar, agora vamos fazer por aqueles que já se foram, é a nossa voz em favor deles, porque eles que já partiram, e nós que ainda estamos na história, somos filhos do mesmo Pai, vivemos da mesma graça. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador, Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, e serei salvo. para a comunhão, uma recomendação muito vivaz. Quem receber a hóstia consagrada, comungue na frente do ministro, por favor. em celebrações abertas, esta atenção é preciso, e os ministros, por favor, tenham este cuidado. E neste momento, vamos receber, Cristo no seu preciosíssimo corpo, a Eucaristia, a Sagrada Comunhão, por isso, meu irmão e minha irmã, prepare-se neste momento, tão importante, os ministros, estarão distribuindo, a Sagrada Comunhão, você também que nos acompanha, faça este momento, de comunhão, com Cristo Jesus, e com o ministério, cantemos todos juntos. mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus, na dor, o bem-estar, hei de te amar, quando a aflição bater, com fé, com fé, com fé, em te dizer, mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus, se a dúvida, se a dúvida vier ao anorrecer, sem luz me conduzir ao teu olhar, e então, e então, serei fiel, e gritarei feliz, e gritarei feliz, mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus, na mão do meu irmão, e encontro a paz, e encontro a paz, que me satisfaz, então, te louvarei, teu nome, teu nome, bendirei, mais perto do meu Deus, ó Pai dos céus, e os ministros, estão levando, a sagrada comunhão, até você, daqui a pouco, ele chega, próximo a você, aqueles que estão próximos dos ministros, dê espaço para eles, para que todos possamos receber, nesse dia de finados, Jesus, na Eucaristia, vamos cantar juntos, Pelos Prados e Campinas, Pelos Prados e Campinas, Herdejantes eu vou, é o Senhor, que me leva a descansar, junto às fontes, de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças, o Senhor, vai animar, colocando a sua mão, no seu peito, com fé, tu és Senhor, tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada, por isso nada, em minha vida, faltará, tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada, em minha vida, faltará, nos caminhos mais seguros, nos caminhos mais seguros, junto dEle eu vou, junto dEle eu vou, e pra sempre o Seu nome eu honrarei, e pra sempre o Seu nome eu honrarei, Seu encontro mil abismos, no caminho eu vou, Seu encontro mil abismos, nos caminhos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tem em suas mãos, segurança sempre tenho em suas mãos, levantando as nossas mãos aos céus, Tu és Senhor, Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada, por isso nada, em minha vida, faltará, Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada, em minha vida, faltará, ao banquete em sua casa, ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou, muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou, um lugar em sua mesa me preparou, Ele unge a minha fronte, e me faz ser feliz, Ele unge minha fronte, e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em Seu amor, e transborda a minha taça em Seu amor, mais uma vez, Tu és Senhor, Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada, em minha vida, faltará, Natal, tudo ou nada, tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada, em minha vida, faltará, que era, a minha vida, E ao celebrarmos esse nosso encontro, nós entendemos que com a Eucaristia, a vida está acima de tudo. Nós podemos dizer que com Jesus Eucarístico, neste momento, o céu já faz parte da nossa vida. O céu está em seu coração, meu irmão e minha irmã. Por isso vamos cantar este cântico, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Vamos dizer juntos, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Mais uma vez, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Cantemos. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de Deus. Cantando o céu, lindo céu, com as mãos lá em cima. Cantando o céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver para sempre. Existe um trono, cujo rei está sentado, a direita de Deus, mais uma vez, com as mãos lá em cima. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, é o lugar onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Oremos. Amém. 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 Mãe estarei Na Santa Glória um dia Ao lado de Maria No céu triunfarei No céu, no céu Com minha Mãe estarei No céu, no céu Com minha Mãe estarei Com minha Mãe estarei Aos anjos se ajuntando O nome, poder e ao manto Os anas me darei No céu, no céu Com minha Mãe estarei No céu, no céu Com minha Mãe estarei No céu, no céu Mãe estarei